Acelera irmão, por favor, acelera irmão, acelera, acelera Conheça a loja virtual Mural Gamer, link aqui na descrição E é isso aí galera, seja muito bem-vindo mais uma vez aí FR Legends, eu sou o Butui e venho trazer pra vocês aqui Pelo menos o meu desenvolvimento assim e algum desabafo logo no início Cara, um desabafo logo no início em relação ao VR Legends Em relação a nuvem, pra quem tá sofrendo com nuvem aí Que já perdeu progresso pra caramba, já perdeu o carro Já perdeu customização, já perdeu o motor que tinha feito Mano, é, cara, eu tava com esse carro todo pronto Ele tava preto, com as rodas douradas, tava muito top, sabe Tipo, o motor no máximo, mas cara, tava muito bom Tinha comprado até um outro motor pra poder começar a mexer Que era o do JTZ aqui, tava top pra caramba E ia trazer o carro prontinho pra vocês, tudo no jeito Mas aí que aconteceu, né mano, perdi todo o progresso Não sei como, não consegui mais baixar da nuvem o meu progresso Deu mó merda, cara, perdi tudo Aí tu fiquei bolado pra caramba, desistindo Não queria nem mais jogar esse game aqui Agora, é, tô tentando aqui continuar Desde o ponto que eu tava, né mano Voltei aqui pra 397, né, cavalos aqui Infelizmente, né, também o carro tava até mais levinho E então vamos lá, galera Bola pra frente, respira fundo e continuar Tô praticamente recomeçando Eu não tava conseguindo fazer, tipo, 220, 230 Tava conseguindo fazer umas pontuações legais Então eu vou aqui no Drift Park em Rota C, tá Não tô mais com o desempenho que eu ia trazer pra vocês Eu prometi que eu só ia voltar se eu fizesse uma parada bacana Mas como aconteceu com essa nuvem, desanimei Mas vamos lá, eu não vou ficar falando muito também no meio da gameplay não Segura aí que eu vou tentar fazer o meu melhor possível nessa retomada aqui E ver se eu perdi alguma habilidade Ok, foi razoável Vamos pra um recomeço 103 pontos, ok Lembra que eu tava fazendo 110, 111 logo de cara, mano Ai, tristeza Vamos ver se eu vou bem de Chase agora Eu não sou muito bom de Chase não, velho Essa parte dá medo, mano Do nada, velho Os bichos dão uma freadona e do nada também desacelera Aí você fica naquela de, tipo, beleza, mano Da onde você tirou tanto motor, da onde você tirou tanta coragem logo no final, né, mano E na hora que o bicho dá um esticadão ele freia do nada na tua cara, né, mano 203 ainda é muito baixo, né Vamos tentar recomeçar Ah, sim, não O engraçado, mano, é que, tipo, o jogo mau começou pra Android e já tem a galerinha tóxica, né, mano Do joguinho cartoon, tá ligado? Imagina que fofo um jogo cartoon de drift E os malucos pagando de fodão Ah, você é muito ruim, você é só que o outro, mano Tipo, mano, pra que, pra que ficar hateando, velho De um joguinho cartoon, mano Pra que pagar de fodão no joguinho cartoon Para pra se ver, mano Como você tá pagando de imbecil Ai, meu Deus do céu Só zoando vocês, né, pra poder vocês parar de ser ridículo E viva, graças a Deus, ainda bem Tem outro lado da comunidade, né A galera que é humilde, que é tranquila Não gosta de treta, quer se divertir E tá aí pra poder ajudar quem precisa No meu caso, preciso sempre de ajuda e sempre vou querer Vamos lá, partir pra mais uma aqui, galera Vou fazer bonito, né Se der, vou fazer bonito Toquei na parede E o engraçado é que nem sempre ele dá o ponto a mais Quando você toca na parede, né, mano Ah, sim, eu não tô fazendo perfeitamente a linha, não, pessoal Que eu tô percebendo quanto menos tempo eu fico nessa pista Mais chance eu tenho de ganhar ponto Não sei por que é isso Não sei se é uma impressão, se eu tô errado Ah, me confirma aí, velho Hum Agora sim, tamo chegando, tamo subindo Vai vendo que cada partida Dá uma melhora, né Vambora Nossa, fiz o máximo pra poder segurar aqui Pra não bater nesse maluco, velho Agora afastei muito, velho Quero ver se eu consigo fazer uma mímica bacana aqui A transição Não deu Ah, deu, 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 deu O foda é que na mímica eu sempre passo os caras, velho Isso que me lasca, velho Ó, aqui os caras freiam pra caramba, ó Aí na hora que você freia junto com o cara Você acaba ficando muito pra trás E não consegui muito ponto, não Foi pouco ainda Mas, cara, tá aumentando, velho Tendência é aumentar nos pontos, velho Aí, agora eu toquei Ah, me dediquei em tocar a parede Hum, não, não, não Me foquei demais em tocar a parede E esqueci de desacelerar, velho Na hora certa É, não deu, tudo bem Não tem erro, não Foi bom, não Foi bom, não Não, 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 não Vamos aqui recomeçar Não é assim que as coisas funcionam, não Quero fazer bonito, velho Mano, tem cara aí que tá querendo fazer Que tá querendo, não Que tá fazendo aí já 240, 250 Caraca, velho Tá num grupo do mobile aí Da Mad Bunny Meu Deus do céu, velho Tem uns mitos aí, velho Vou te falar, mano Os caras são inspiração, velho Na moral Os caras são inspiração mesmo Tá vendo? Fico falando e jogando Não dá, mano Fazer gameplay e ir falando Ao mesmo tempo Vou falar, não é fácil não O nego aí acha que eu tenho A obrigação de conseguir Fazer tudo perfeito Faz uma gameplay falando E jogando ao mesmo tempo Pra ver se serve bom mesmo É, moleque Eu não tô ligando pros haters não, velho Quero review Ah, agora sim Oito por oito, maluco Que pontuação bosta Mas beleza, galera Vamos fazer essa última aqui Essa chase Pra poder finalizar bonitinho Vou tentar me esforçar muito Pra poder colar com esse cara aqui Sem tocar nele Acelera, irmão Por favor Acelera, irmão Acelera 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 Acelera, Jesus Ah, beleza Passamos, Senhor Pronto, garantiu um bom chase Olha que meu forte não é o chase, velho Mas acredito que nesse aqui Pelo menos mandei benzinho Foi legal, foi legal, foi legal Que beleza Bom, galera Eu vou tentar depois trazer meu BRZ Tô tentando assistir os vídeos aí Pra poder ganhar moedinha de graça Né Fazer umas paradinhas bacanas Pra poder trazer um BRZ legal aí, né Vou trazer logo de início Fazer uma Como é que é? Toda uma saga dele aí, né Fazendo toda a customização Comprando as peças E não vou deixar no máximo não Sempre vou deixar Tipo nessa Mais ou mais Mais ou menos essa cavalaria Que tô deixando aqui Meu S13 Beleza, galera Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado bastante do vídeo Deixe seu like se você gostou Compartilhe com outros brothers Vamos fazer o canal voltar a crescer Forte aí Tem muita gente que não sabe Que o Ira Jaguar Ainda é o canal Botui também Assim como é o canal Kurama Beleza Então Não deixe de voltar pra cá Notificação do Ira É o Botui aqui, beleza É isso aí, galera Muito obrigado Um forte abraço pra vocês Amo vocês Eu sou um foda Valeu Conheça a loja virtual Mural Gamer Link aqui na descrição Mural Gamer Mural Gamer Mural Gamer Mural Gamer